A saber quais são os destaques do jornal impresso e digital do Bom Dia, e já está na capa aí, então, a corrida até o BS, né, em razão, então, aí das vacinas contra a influência, então, reforça a necessidade de um novo formato de vacinação. E também uma reportagem exclusiva feita pelo Salos Lock, entrevistando uma eritinense, né, que esteve, então, em contágio com o coronavírus, e ela disse que o cenário era de filme de guerra. Muito bem, a coluna do Rodrigo Finardi vai estar falando, então, aí, sobre o prefeito Schmidt e o governador do estado, Eduardo Leite, que tiveram uma conversa, né, não seria uma discussão, que o Schmidt colocou como é uma boa briga. Eles que estão aí enfrentando certos diálogos em relação aos decretos, né, a nível estadual e também municipal, e aí, então, o Finardi traz as mensagens que eles estiveram trocando na última terça-feira, né, falando, então, aí um pouco sobre o decreto, o Schmidt, que tinha fechado o comércio e ia se estender até o dia 6 de abril, e aí o decreto, então, do estado prolonga isso, né, até o dia 15, pelo menos, então, aí, teve essa conversa que o Finardi traz detalhes, inclusive, das falas de cada um deles. Muito bem, na página 3, o Salos Locke esteve conversando com a Dona Ivete, ela que tem 64 anos, a moradora de Erechim está na Itália, lá em Milão, ela fala um pouco sobre o cenário do país europeu. Na página 4, a gente tem a coluna de opinião, para você que está nos acompanhando, e também o descumprimento de medidas recomendadas preocupa os profissionais da saúde. Na página 6, a gente tem o fato da foto, o padre, então, que esteve nas ruas aqui do município lá, de viadutos aqui no Outro Uruguai, fazendo, então, bênçãos aí também a toda a comunidade, uma bela ação, e também a prefeitura que altera o decreto municipal e deve seguir a linha do governo do estado. A gente vai ter mais detalhes agora, no horário do meio-dia, com o Leandro Zanotto, e também à tarde, eu acredito que a gente vai dar mais detalhes, atualizações sobre o cenário do coronavírus aqui no Outro Uruguai. Na página 8, a estiagem de 12 dos 32 municípios tem problemas com água aqui no Outro Uruguai, a gente vê o cenário do Rio Cravo, totalmente seco aí, a situação é que, possivelmente, a gente tem um racionamento. O presidente da Amau, então, como já está na capa, ele diz que os municípios podem avançar, sem deixar de cumprir, então, o que determina aí os decretos. Na página 10, a gente tem destaque também para a medida que flexibiliza o calendário e suspende obrigatoriedade de dias mínimos do ano letivo. O Bolsonaro, que esteve, então, aí, no dia de ontem, ele assinou uma medida provisória, divulgou uma medida provisória, que altera justamente essa questão do calendário acadêmico. E, na segurança, o Alan Dias traz o destaque que aumenta o arremesso de listos no presídio aqui de Erechim. Tem os classificados do Bom Dia, o caderno de variedades, e, aí, nas Olimpíadas, as divergências políticas podem se tornar em passe nas novas datas, e também os presidentes do Grêmio e também do Internacional estão aí curados do coronavírus.